Fala pessoal, Felipe da Universidade do Empreendedor Digital aqui. Nesse canal, para você que não sabe, eu crio conteúdo para quem quer iniciar no mercado digital, ganhando uma renda extra ou transformando disso o teu trabalho em tempo integral. Você que já conhece a gente, seja bem-vindo novamente. Se você ainda não segue o nosso Instagram, dá uma olhadinha lá no arroba1empreendedordigital. O conteúdo que eu crio lá é completamente diferente do conteúdo aqui do YouTube. É um conteúdo para complementar o que eu faço aqui. Lá eu respondo stories, tiro dúvidas da galera, acho que você vai gostar bastante. E peço aí rapidinho, dá uma forcinha para mim, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, deixa aqui o teu comentário falando o que você está achando desse conteúdo. Isso me ajuda bastante a mostrar o vídeo para mais pessoas que querem ganhar dinheiro na internet. Hoje eu vou te mostrar uma estratégia como é que você pode ganhar dinheiro ouvindo música, assistindo vídeo ou fazendo outras tarefas simples. Se você acha que isso não é possível, existem plataformas que te pagam para fazer isso, pagam através do Paypal, são plataformas que você na verdade vai prestar um tipo de serviço online para eles e você vai ser remunerado para isso. Você tem que ter consistência, você tem que fazer todo dia. Não é uma forma de ganhar dinheiro que vai te deixar rico, mas vai te dar um dinheiro extra. Então, é uma forma de você monetizar no teu tempo livre, se você tem um computador, se você tem um celular, você está sem renda extra agora, isso aí vai te ajudar bastante. Então, vamos lá para a tela do computador, eu vou te mostrar aí como é que funciona. Bom, pessoal, as duas plataformas que eu vou mostrar para vocês, vocês podem ganhar dinheiro escutando música ou assistindo vídeo e respondendo questionários, fazendo tarefas bem simples, tá? As duas plataformas pagam certinho. A primeira que eu tenho para te mostrar é essa Playlist Push, que ela é exclusivamente para músicas. Quando você entrar na plataforma, você tem que descer a tela aqui e vir nessa opção aqui, se torna um curador. Você pode usar o tradutor do Chrome, tá? Aí ele vai pedir para você preencher o teu cadastro, um cadastro rápido, um cadastro simples e basicamente o que você vai ter que fazer? Você vai ser pago para fazer reviews de músicas que você vai ouvir, vai fazer algum comentário. É bem bacana, você pode ganhar até 12 dólares por música e essa plataforma aqui, ela paga pelo Paypal, tá? É bem legalzinho, mas assim, é um trabalho que você tem que ter consistência e basicamente você vai ouvir as músicas e vai dar a tua opinião de acordo com as playlists que eles vão passar para você e de acordo com as características tuas que você vai preencher lá no teu questionário. A outra plataforma que eu tenho para te mostrar é mais fácil ainda, que é o Earn a Bly. O Earn a Bly é uma plataforma onde você vai também dar a tua opinião, você vai assistir vídeos, você vai ganhar dinheiro até assistindo comerciais, assistindo vídeos, escutando música também, preenchendo questionários. Mesma coisa, tá? Você vai fazer, vai se cadastrar aqui. E quanto é que o Earn a Bly paga? O Earn a Bly é bem bacana porque assim, quando você já está com o teu cadastro feito, você tem essas várias opções aqui, tá? Essa aqui é a página inicial dele já logado. Ele paga um dólar para cada 120 pontos que você acumular. Então, por exemplo, vamos supor que você vai preencher um questionário aqui, que vai levar 14 minutos para você preencher esse questionário. Você fazendo esse questionário aqui em 14 minutos, você já vai ter 192 pontos, o que dá aí aproximadamente um dólar e cinquenta. Bem bacana. Então, se você fizer alguns questionários aqui, veja que para mim já tem 10 questionários disponíveis aqui. Então, se eu respondesse, por exemplo, quatro deles aqui, 200 pontos, 270 mais 190 mais 90 aqui, eu já teria mais ou menos uns 8 dólares para trabalhar uma hora. Um pouquinho mais de uma hora, nós teríamos 8 vezes 5, 40 reais no teu bolso aí respondendo o questionário. Mas não é só isso, tá? Você tem outras opções aqui. Você pode, por exemplo, vir aqui nessa outra opção, que é o AdSendMedia, que aqui são vídeos, né? E aí você pode assistir vídeos curtos e você vai acumulando. Pode ver que a pontuação para assistir vídeos é menor, mas é uma coisa que você pode deixar rodando. Então, começa já cedinho, coloca o teu computador para rodar. Cada plataforma aqui dentro desse Tornably aqui, ele vai ter um tipo diferente de tarefa para você fazer. muitos deles são vídeos ou preencher questionários, tá? Então, é um serviço super fácil, porque você pode ganhar um dinheiro extra, como eu falei para vocês. Basta você se cadastrar, né? E o legal do AdSendMedia é que você também pode ganhar gift cards, tá? Do Facebook, da Amazon, da Best Buy, da Xbox, além do dinheiro. Então, é bem bacana, se cadastra e começa a ganhar teu dinheirinho extra com essas duas plataformas. Vou deixar os links das plataformas na descrição para você se cadastrar, beleza? Então, o pessoal está aí, tá? Mostrei para vocês duas plataformas. Lembrando que é uma forma de renda extra, tá? Você tem que fazer isso com consistência. Você pode ganhar uma graninha bem legal ali na plataforma, no Tornably. Então, se inscreve, preenche o teu perfil, faz as tarefas lá, que eu tenho certeza que não tem como dar errado. Se você gostou desse conteúdo, eu peço, por favor, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha os vídeos, deixa aquele like e coloca teu comentário aqui. Muito obrigado pela tua audiência, um grande abraço e até a próxima.